Salve a corda que transpira seu vestígio divino Sob o túnel de mangueiras e de perfum e do lírio O mistério do seu manto, pestes do Deus abençoou E a berlinda encantadora em outubro nos agraciou Ó Maria Imaculada, Mãe do Cristo Redentor Teu domingo dá os tempos acessados, fruto do teu cantor Processão de fé, Mãe de plena luz Mãe do Cristo Redentor